Alô, está nevando a burra aqui no alto de Weasley. Estamos aqui na parte mais alta da montanha. A neve cai sem parar o tempo todo. Está tudo muito branco, tudo muito bonito. Está um frio que não se aguenta mais. A neve está aqui, acho que é 12 a 14 graus, abaixo de zero, estava marcando o termômetro. Mas a neve está muito bonita. Isso aqui é Whistler. Agora vou botar o meu belo esqui e vou dar uma esquiada por aí. Se eu ficar vivo até o fim da tarde, faço mais um filminho. Tchau, tchau. Para vocês que está chovendo, está nevando muito aqui. Tchau.